Então pode começar Bom, aqui eu já estou mostrando o reservatório do fluido desse carro Ele fica aqui dentro do porta-mala, no cantinho Então a primeira coisa que você vai se certificar é que você consiga encher ele praticamente até em cima Não precisa encher até a boca, mas enche praticamente até em cima quando você for sangrar o freio Tá certo? E de tempos em tempos, conforme você for evoluindo no serviço Você vem aqui e dá uma confirmada Porque se você esquecer de confirmar se tem fluido suficiente aqui e chegar ar no cilindro mestre Você vai ter que começar o processo todo de novo Um detalhe, o fluido que sair do carro, independente de você saber pela cor que ele é um fluido novo Ele já é lixo, ele já foi descartado porque ele teve a função de limpar o teu sistema de freio Tá bom? Então vamos para a roda agora Então muito bem, agora você vem aqui atrás, coloca aqui a um boquinha de falado Assim, tá? Então eu espero que esteja aparecendo bem, porque a gente não está conseguindo focalizar Então o sangrador está aqui, deixa eu desfazer o que eu fiz O sangrador está aqui Ele tem uma tampinha de borracha aqui, que é um guarda-pó Eventualmente, nem todos os carros ainda tem Mas se você comprar um cilindro de roda novo, ele vem com um Tá? Então você vai colocar a ferramentinha aí Depois que você já deu aquela batidinha aqui do lado Para despertar o parafuso, para ele não ficar grudado ali Você vai montar dessa forma aqui E aqui, se por exemplo, você fez um serviço de troca de flexível Independente da roda que tenha sido Se você trocou esse flexível dessa roda, você vai começar a sangria por aquela de trás Tá certo? Aquela que eu já te mostrei no vídeo anterior Você vai começar por aquela E aí, é praticamente uma questão de fé Por quê? Porque você vai estar pisando no freio Você não vai ter freio absolutamente nenhum se você trocou o flexível O ar está dentro dessa mangueira Mas você vai ter que ter muita fé, vamos dizer assim Para fazer o serviço exatamente da forma que eu vou descrever E no final ter um resultado positivo Então o que você vai fazer? Você vai ter um ajudante que já está lá dentro do carro, posicionado Que já sabe o procedimento correto Você tem que pegar uma pessoa que tenha boa vontade para te ajudar Tá bem? Aqui eu tenho o quê? Aqui a nível de demonstração Eu tenho um vasilhame Só para ilustrar Eu coloquei um pouquinho de água Mas você não precisa completar ele com nada Uma mangueira que eu liguei aqui no sangrador E aqui já está solto Então se eu soltar ele agora Só um pouquinho de força que eu faço, ele está solto Se a pessoa lá dentro agora pisar no freio O que vai acontecer? Como tem esse lugar para escapar O óleo vai escapar aqui Se não escapar óleo Vai escapar o quê? Ar que estiver aqui dentro Então quando você trocar alguma peça Você só vai ter ar Então aqui eu não tenho ar no sistema Eu não sei se vai chegar e sair uma bolha Ou se ela vai aparecer Mas você vai ver pelo menos um fluido bem sujo saindo E se misturando com a água Tá bom? Então qual que é o procedimento? A pessoa pisa três vezes no freio Com tudo montado do jeito que está Não importa se tem ar no sistema Não importa se o pedal está parando em cima Não importa se o pedal está parando em cima Ou se o pedal está indo até lá embaixo É para pisar até o final e tirar o pé O pedal volta Pisa até o final e tira o pé Pisa três vezes Para quê? Para você pressurizar todo o sistema Depois da terceira pisada que a pessoa der Ela vai segurar o freio Aí ela te dá um aviso que está pronto Aí você vem e vai soltar o sangrador Que é o que eu vou fazer Pode pisar, cara Pisa três vezes e segura Está mostrando a pontinha da mangueira? Será que ela está aparecendo? Ó Aqui Vamos ver o que vai sair Agora ela está segurando Está pressurizando todo o meu sistema E eu vou abrir aqui Ó Esse ar que saiu É o ar que estava na mangueira Aí ela está segurando o pedal O pedal foi lá para baixo O pedal tinha descido só um pouquinho Mas na hora que eu abri aqui O pedal foi lá para baixo Então teu ajudante tem que estar preparado Para essa situação O pedal Você vai ficar sem freio Mas não é para você tirar o pé É para segurar e levar o pedal até lá embaixo Sem dar tranco E sem ficar Tentando voltar o pedal Tá certo? Então ela está segurando o pedal até lá embaixo Agora eu faço o que? Eu aperto Mostra aqui em cima Eu aperto o sangrador aqui Para que? Para na hora que ela tirar o pé Eu não correr o risco Dessa mangueira Engolir De novo O óleo que ela acabou de soltar Ou na prática Você não vai precisar ter colocado água Para demonstração Eu só coloquei para mostrar as bolhas Ele vai engolir ar de novo Entendeu? Esse ar que saiu Esse ar que saiu Foi o ar que estava na mangueirinha Que eu estou usando Daqui a pouco vai começar a sair o fluido Então você vai fazer esse procedimento Tantas vezes quantas forem necessárias Até você perceber que está saindo fluido novo Os fluidos normalmente são azuis E o que vai começar a sair daqui É um marrom enferrujado Porque ele está velho No meu carro ele não está velho Eu não sei que cor ele vai sair Na hora que ele começar Mas ele não vai sair vermelhinho Igual um novo Tá certo? Então pisa de novo e segura Ela pisou três vezes e segurou Agora eu vou abrir o sangrador de novo Ele soltou mais bolha Porque tinha ar Fecho Aperta de novo Então se você está fazendo esse procedimento Numa roda que você tenha trocado Ou o cilindro da roda Ou você tenha que ter trocado o cilindro mestre Vai sair muito ar e o tempo todo Entendeu? Olha lá Agora já saiu uma coisa diferente Não saiu mais o O bolhas Saiu um pouco de fluido É que está ficando branco Eu não sabia que ia ficar branco Tá certo? De novo Pode pisar Pisa mais três vezes Aí abre de novo E sai o fluido Aí fecha Pisa mais três vezes Segura E abre Então você vai fazer esse processo Que você pode fazer num recipiente que não tenha nada Vai ter só o fluido E você fica de olho na cor De repente vai começar a sair um fluido com uma cor limpinha Aí você dá mais uma sangrada Você faz mais uma vez esse procedimento Abre A pessoa bombou Três vezes Abriu Não é para fazer uma força radical nem nada O fluido ele vai sair naturalmente Abre e segura E depois você fecha Se você não tiver fechado aqui A pessoa tirar o pé lá O sistema pode ser que vai engolir um pouco de ar Vai te complicar um pouco Você vai ter que sangrar de novo Tá certo? Então o procedimento Mesmo que você tenha mexido nesse lado Ou mesmo que você tenha trocado todas as peças Que você só tenha no sistema Ah, um detalhe Se você fez uma revisão radical no carro E trocou todos os cilindros de roda e tudo Quando você estiver fazendo em um Você tem que ter certeza que todos os outros sangradores estão fechados Para a única saída ser aquela que você está trabalhando Então você vai começar a trabalhar na mais distante E vai se aproximando cada vez mais do cilindro mestre Se você seguir os procedimentos da forma que eu estou descrevendo No final você vai ter um resultado Com um fluido novo em todos os dutos do freio E você vai ter um freio muito mais confiável E a sangria do sistema Ela pode e deve ser feita Independente de você ter que Trocar lona, trocar pastilha Ou alguma coisa assim Esse aí é um procedimento que você pode tornar rotina Por exemplo, uma vez a cada ano Você vai fazer isso Ou você vai ficar impressionado pela sujeira Que vai sair do teu sistema de freio E você vai poder andar com muito mais segurança É por isso que no começo dos vídeos Eu falei que depois que você começa a fazer esse tipo de serviço Você vai perceber Que dificilmente hoje em dia Você vai levar teu carro em um lugar E a pessoa vai perder meio dia Ou talvez um dia inteiro Sangrando os freios, trocando as lonas A pessoa vai tentar fazer um serviço mais rápido Para ganhar dinheiro mais rápido O que infelizmente é a realidade de hoje Eu espero que tenha sido útil esse vídeo Se ele gerou alguma dúvida Vocês podem me perguntar à vontade Mas É um processo Relativamente simples de ser feito Que não tem segredo É só você seguir a ordem certa Se você, por exemplo Ficar pressionando o pedal com o sangrador aberto Aí você vai fracassar sem dúvida Mas se você seguir os passos da forma que eu descrevi aqui Você vai ter sucesso sem dúvida Tá certo? Então depois que você fez isso No caso específico do Fusca Você pode fazer o ajuste do Se você não tivesse feito Não tivesse conseguido ajustar as lonas Você consegue fazer o ajuste das lonas E no final você vai ter um pedal Com um curso morto ali De dois centímetros no máximo E vai ser uma coisa muito gostosa De você dirigir Você vai pisar no freio O carro vai parar em linha reta Não vai puxar para nenhum lado Tá certo? Então é isso aí Obrigado por assistirem os meus vídeos E se tiver alguma dúvida É só me escrever Que se tiver dentro da minha capacidade Eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível Muito obrigado Obrigado